Auê, auê, oh vem, oh vem Auê, auê, oh vem, oh vem Descubriu, te acendeu pra mim sua imagem Descobriu, que ainda pensa que isso não é bobagem Descubriu das circunstâncias, amor Você me faz perder o medo, então vou Vou me dar ao calor, me entregar com fervor Amor está, amor, só chamar que eu vou Amor está, amor, só chamar que eu vou Amor está, amor, só chamar que eu vou Auê, auê, oh vem, oh vem Auê, auê, oh vem, oh vem Descubriu, te acendeu pra mim sua imagem Descobriu, que ainda pensa que isso não é bobagem Descubriu, que ainda pensa que isso não é bobagem Descubriu, que ainda pensa que isso não é bobagem Descubriu, que ainda pensa que isso não é bobagem Descubriu, que ainda pensa que isso não é bobagem Auê, 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 oh vem, oh vem 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 Auê, 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 oh vem, oh vem Auê, acabou a música Acabou, mas olha só